Vou voltar a falar sobre um aplicativo que virou febre nas redes sociais que transforma os usuários em velhinhos. Especialistas dão um alerta, esse aplicativo está recolhendo dados seus. Quando você aceita a política de privacidade do aplicativo, os usuários fornecem aos desenvolvedores as informações, tudo aí, até suas fotos. Você deixa tudo aí para eles verem. Na política de privacidade, um dos itens especificados pelos criadores da aplicação é que ao fazer o download, o internauta concorda diretamente em fornecer fotografias e outras referências, como por exemplo, histórico de navegação. Veja o que diz uma professora sobre esse caso da Universidade Federal de Pernambuco. Oi pessoal, eu me chamo Isabela Domingues, sou professora da UFPE, do curso de comunicação social, também professora do PPGcom da UFPE, e vim falar com vocês a convite do JC sobre o Face App, o aplicativo que está virando moda, fazendo com que a gente se veja daqui a duas décadas, três décadas, quando mais velho. As pessoas estão usando o aplicativo como uma grande brincadeira, curtindo se ver, curtindo ver os amigos, mas não sabem muitas vezes que esse aplicativo é usado para reconhecimento facial, para geração de bancos de dados e cruzamento de dados sobre nossas vidas, sobre os nossos rastros digitais de consumo e de cidadania. Então é bom se ligar, porque o que parece uma brincadeira tem fins lucrativos e de controle social. Quem se interessa por esse tema pode saber mais no lavitz.org, o site da Rede de Pesquisa Latino-Americana sobre Estudos de Vigilância, Tecnologia e Estudos de Vigilância.